Meu nome é Matheus, eu tenho 27 anos, nasci no interior de Goiás. Eu vim pra cá, pra Belo Horizonte, já tenho uns 10 anos. Eu sempre gostei muito de programação, inclusive na filosofia a gente estuda lógica, né? E eu sempre fui muito bem lógico, a gente estuda lógica de dedicado. E ter encontrado com vocês foi muito bom, foi um momento realmente chave mesmo. E aí, seja bem-vindo aí. Papo com Matheus, prazer. Então, pra conciliar o trabalho dos estudos assim, tá sendo uma verdadeira correria, né? Eu acordo 5 horas, 5 e meia da manhã, porque minha jornada de trabalho lá começa às 6. E eu trabalho lá até as 14, encerro lá e venho correndo pra cá. Então, assim, eu consigo participar dos dois momentos. Tanto do trabalho, quanto da Tribe, que eu realmente quero chegar até o final do curso. Fala, galera da Tribe. Tô fazendo esse vídeo aí pra falar da minha mais recente conquista. Finalmente consegui terminar de pagar o curso, que eu tinha começado em setembro de 2019. E fui o primeiro aluno a conseguir emprego no curso. Também fui o primeiro aluno a conseguir terminar de pagar. Uma mudança, assim, genial na minha vida. Que eu passei de empregos com de um a dois salários mínimos pra ganhar numa escala que ganhei um DEV hoje, né? Agradeço pro time da Tribe, por toda a dedicação, por vocês terem acreditado no projeto, terem que fazer acontecer. Obrigadão mesmo. Legenda Adriana Zanotto